Se você é iniciante no cultivo de rosas do deserto e quer ter plantas belas e saudáveis como essas que aparecem aqui no vídeo, então vocês estão no vídeo certo. Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o problema das folhas amarelas na rosa do deserto. Então é bem simples, de repente vocês foram a uma estufa, compraram plantas bonitas e saudáveis e do nada se deparam com uma situação um pouco amedrontadora. As folhas amarelas, as folhas caindo e a planta ficando feia. Então vamos saber o que é que faz as folhas amarelarem e cair e a partir de cada situação encontraremos uma solução para tentar resolver esse problema. Vamos para a primeira situação. A primeira coisa que faz as rosas do deserto amarelar as folhas e caírem é a mudança de local. Pois é, você comprou a planta em um local, ela está habituada naquele lugarzinho e do nada você vai ter que transportar para um lugar totalmente diferente daquilo que ela já estava habituada. Isso aí nada mais é do que uma mudança em que a planta vai ter que se adaptar a um novo ambiente. E é justamente uma das coisas que faz com que as folhas passem por esse processo. Lembrando que uma vez que a planta perde as folhas ou então as folhas ficam nessa situação, não tem mais como recuperar. As coisas que deverão ser feitas é para prevenir que chegue a esse ponto. Mas depois que a folha fica assim, não existe magia e não existe nenhum produto mágico para fazer ela voltar a ser desse jeitinho aqui. Não tem como mais isso acontecer. Então, vamos lá. Sendo esse o problema, a mudança de local não tem como resolver, já que você não tem como deixar a planta lá, vai ter que trazer. A planta vai passar por esse processo, vai se renovar e ficará perfeita novamente. Além da mudança de local, quando a gente compra, uma outra mudança também que vai influenciar na queda de folhas e amarelamento nas roças do deserto, é a mudança de local na nossa própria casa. Às vezes você deixou a planta em um pontinho onde ela pega só o sol da manhã e do nada você colocou ela em um local onde não pega mais sol ou que pega o sol muito quente. A planta vai sentir, aqui a gente chama de sentir, ela vai achar que aquilo ali está diferente e ela vai derrubar as folhas. Até ela se acostumar, isso vai acontecendo. Mas, depois, a planta volta ao normal. Agora, a outra coisa que faz com que a planta perca as folhas são as pragas. Essa daí a gente tem como resolver. Não tem como fazer isso daqui, né? Voltar a ser isso. Mas, tem como resolver essa situação. As pragas a gente precisa fazer a verificação manual. Vocês vão pegar aqui, vão estar olhando. Se aparecer pontos brancos aqui por trás das folhas, isso significa que, provavelmente, a planta está com coxonilha branca. A coxonilha branca pode ser combatida facilmente. No mercado tem inúmeros inseticidas que vão eliminar a coxonilha branca. Ou, então, vocês podem optar por algo mais natural. Aqui, eu utilizo, tanto nas plantas normais como nas suculentas, um extrato de alho. A gente pega uma cabeça grande de alho, bate no liquidificador, em um litro de água e borrifa nas folhas. Se vocês quiserem aumentar a quantidade de alho ou de água, pode. Só não pode deixar muito fraco, porque senão não vai conseguir eliminar as pragas. E aí, acrescenta uma colher de detergente neutro, que é o que vai desprender a praga da folha da planta. Se tiver no início, não vai chegar a esse ponto, não vai amarelar e cair. Mas, se já tiver amarela, não tem mais como resolver. Quando as plantas estão com as folhas amarelas, o ideal é que a gente faça a retirada de todas. Porque, se o problema for as pragas, elas vão passando de uma planta para a outra. Então, para a gente ter mais eficácia no uso de qualquer inseticida, a gente pode estar retirando as folhas que já estão assim. E vai passar o inseticida só nessas partes aqui, nos galhos. Então, vai ser mais fácil de eliminar. Se forem os ácaros, é um pouquinho diferente a questão que fica por baixo das folhas. Eles geralmente ficam também por baixo, só que é uns pontinhos mais escuros, de marrom para negro, aqui pelo fundo. E forma como se fosse uma lã. Eles são ácaros. Os ácaros, eles são um pouquinho mais difíceis de combater. Mas, essa receita de alho, se foi no início, dá para combater os ácaros. Se não, vocês terão que optar por uma carecida profissional. Que é esses que vendem em lojas de produtos agrícolas. Outra coisa também que faz com que derrube as folhas e está relacionada às pragas, são as coxonilhas de raízes. Que também dá por aqui. Às vezes, dá para anotar aqui por baixo. A gente olhando aqui, se tiver pontinhos brancos, dá para anotar. E se não tiver, ela pode estar só pela parte de cima. Já que as raízes não estão saindo para chegar a mostrar elas. Quando acontece isso, vocês podem estar utilizando o evidência. O evidência, ele elimina as coxonilhas de raiz. Uma coisa que vai também provocar essa situação aqui da folha amarela é os fungos. Então, para a prevenção de fungos, aqui a gente utiliza a cauda bordalesa. A cauda bordalesa, ela deixa as folhas um pouco esbranquiçadas. E lembrando que todos os produtos que forem utilizados, deverão ser pelo horário da noite, né? Que é o horário onde o sol não está batendo nas plantas, para evitar danos. Ele pode queimar. Mesmo sendo natural, pode queimar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais de perto as folhas das plantas como estão. E para finalizar com o tema de amarelamento das folhas, dormência. Na dormência, a gente não pode fazer muita coisa, não. Acontece muito a planta entrar em dormência. E a primeira coisa que vai acontecer é as folhas amarelarem e caírem. Desse jeitinho aqui, ó. Ela vai ficar amarela, depois ela vai secar. Vocês podem ver que não tem mancha, é seca. Quando a folha seca e cai, a planta está em dormência. E a dormência é uma coisa natural em todas as plantas. Algumas demoram um pouquinho mais para entrar, outras demoram menos tempo para entrar em dormência. Mas quando elas entram nesse período, é quando elas vão repousar, né? Elas gastaram muita energia. Eu vou citar um exemplo simples. A planta, ela é como a gente. Trabalhou o ano todinho e a gente precisa de férias. As férias é para a gente se restaurar, né? É descansar um pouco e voltar com todas as forças. Assim é a planta. Ela floriu o ano todo, ficou bonita, cresceu folhas, cresceu galhos. E agora ela precisa de um tempo só para ela se renovar, se restaurar e voltar com tudo. Quando ela está em dormência, o ideal é que se ela demorar muito tempo, deu dois meses e vocês viram que a planta não se renovou e ainda continua, vocês podem adiantar esse processo fazendo um replante, uma poda e uma adubação. Em 15 dias, 20 dias, a planta começa a brotar novamente e se renova. Mas espere o tempo da planta se restaurar sozinha, sem precisar da nossa interferência. E também, pessoal, eu havia até esquecido, o excesso de adubo também faz com que a planta derruba as folhas. Então, nada de ficar colocando muito adubo na planta. Dê o tempo certo dela absorver para poder adubar novamente. Se vocês ficarem só botando adubo, botando adubo, a planta não vai suportar, vai se intoxicar. E o primeiro sinal é o quê? Perder as folhas. Então, todo cuidado é pouco na hora de adubar as plantas. Vou mostrar aqui de perto para que vocês observem como que está, né? Olha o brilho. A planta está perfeita, nada de mancha. Tem algumas que estão com as folhas caindo, são as maiores, as maiores algumas, né? Poucas, elas estão caindo as folhas, porque aqui começou a esfriar um pouco novamente. Então, quando esfria, elas sentem um pouquinho. Já as mais jovens, olha como que está. O brilho da folha. O brilho da folha. Não tem nada aqui que a gente tenha passado na folha, né? A folha, ela brilha naturalmente, porque ela está sendo bem cuidada, ela está no ambiente apropriado. Olha a bebezinha. Que linda. A folha. Para que a planta fique com a folha assim, bonita, é preciso ela estar saudável, né? Sem a presença de pragas. Eu vou afastar aqui. Essas aqui. Essa daqui, ela está plantada em um substrato diferente. Quem quiser conhecer esse substrato. Faz uma visitinha lá no canal Rosa do Deserto Cláudio Silva. Tem pouco tempo que foi replantada aqui. E olha a situação. É brilho total. Aqui, pessoal. Essas folhas assim, brilhando. Desse jeitinho. É tudo resultado da nossa adubação orgânica. A gente utiliza muito adubo orgânico. E variado, né? É importante a gente fazer variado. Não só a mesma coisa. Fazer teste, se der certo, continuar. Porque fica mais fácil. Aqui a gente utiliza a farinha de osso. Utiliza o esterco de cabra. Utiliza o bovino também. O esterco bovino. A gente utiliza a torta da mamona. Aqui, ó. A torta da mamona aqui é o que faz a diferença, né? É rica em nitrogênio. E vai fazer as folhas crescerem mais saudáveis. E esse brilho todo. Aqui é uma bebezinha de negra. Bebezinha de cruzamento amarelo. E essa, olha a perfeição da folha. Não tem uma mancha. E o segredo é o que? Adubo orgânico, torta de mamona, essas coisas. Olha o cálix. Olha o tanto que já esticou. Vou aproximar para vocês verem as estrias de crescimento. Olha o tanto que esse caldo que cresceu em pouco tempo. Bastou fazer o replante. Olha. Tudo estria de crescimento. A planta totalmente saudável. Uma matriz, eu só não sei a cor. Porque aqui tem muita planta. Então, a questão das cores, eu não tenho como dizer. Aqui, ó. Que coisa linda, pessoal. Aqui já vai florir. Aqui atrás, o botãozinho já aqui, ó. Separei mais essas plantas, pessoal. Para mostrar para vocês. São plantas bem jovens. Nessa fase aqui, a planta tem a maior facilidade em ficar com as folhas amarelas. Porque é quando ela está em fase de crescimento e ainda não tem uma resistência tão grande igual as adultas, né? E aí tem mais facilidade. Mas, mesmo assim, vejam o brilho das folhas dessa planta e como ela está saudável, né? A adubo aqui, ó. Torta de mamona. E se vocês querem plantas evoluindo bem. Se vocês querem plantas florindo ainda pequenas. São plantas que tem menos de seis meses, ó. Aqui, ó. Já florindo. Eu vou passar uma dica aqui do canal do meu esposo. Para vocês utilizarem aquilo que ele bota em prática nas plantas dele. Aqui, pessoal. Aqui não foca direito. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui são plantinhas jovens. Que já estão florindo. E se você quer aprender tudo detalhadamente sobre rosas do deserto. Se inscreve no canal Rosa do Deserto Cláudio Silva. Vai lá fazer uma visitinha. Olha lá os vídeos. Lá ele ensina tudo. Desde a germinação das sementes até a floração. E também até as plantas ficarem adultas e gigantescas. Engrossar cáldeques. Ramificação de galhos. Estaquia. Alporquia. Enxerto. Polinizações. Mostra muitas plantas com cores exóticas. Bebezinhas que saíram de cruzamentos de flores que são ideias dele. Coisa totalmente diferenciada. Se vocês querem aprender tudo certinho. Vai lá. Outra coisa. Dicas baratas para vocês utilizarem nas rosas do deserto. Tipo adubo. Quase gratuito ou gratuito. Substrato também. Totalmente gratuito. Que vocês podem fazer com produtos caseiros. Tudo fácil. E sem gastar muito. Vocês vão conseguir ter bons resultados. Belas plantas floridas. Sem gastar quase nada. Então aguardo vocês lá no canal Rosa do Deserto Cláudio Silva. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou deixar fixado nos comentários. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.